Olá, ser desperto! Aqui é o professor Bruno Marques. Bem-vindos à série Códigos Sagrados da Prosperidade Financeira. A prática de hoje é para a abundância divina. Para obter o melhor resultado possível, é muito importante que você esteja inscrito no canal, marque o sino das notificações, deixe seu like e assista a ferramenta até o final, porque sempre que eu postar técnicas novas, você será avisado. Este é um código sagrado de agesta e deve ser repetido por 45 vezes. Respire profundamente e repita o código em voz alta ou acompanhe mentalmente comigo. Anjo Parasiel. Prepare o caminho para a minha abundância. Me coloque em ressonância com as oportunidades certas. Me mostre o melhor caminho possível. Solicito a sua ajuda para a abertura de meus caminhos. 515, 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 5 515 515 515 515 515 515 515 Muito bem! O código sagrado foi ativado com sucesso. A energia dos anjos é muito poderosa e vai lhe ajudar nesse processo de conexão com a prosperidade. E tudo o que pedirdes em oração, crendo o recebereis. E para eu saber que você acompanhou esta prática até o final, deixe aqui nos comentários. Já encontrei o meu caminho para a abundância. E assim é, sou grato.